E agora é hora de saber das notícias fora do Brasil. Por isso a gente chama como sempre o nosso correspondente, o pastor Williams Costa Jr. Tudo bom, pastor? Olá, Suzane, André, telespectadores. Hoje a NN traz informações da Noruega, Holanda e Estados Unidos. E ainda, uma entrevista exclusiva com Mel Gibson, diretor do filme Até o Último Homem, que conta a história de um herói adventista. Na Noruega, os 4.531 fiéis adventistas do sétimo dia arrecadaram 143 mil dólares para investir em projetos da Agência Humanitária Adventista, ADRA. A ONG está trabalhando diligentemente para ajudar refugiados no Oriente Médio e Europa. Para arrecadar a soma, os fiéis noruegueses pediram doações de porta em porta, fizeram um bazar de garagem e venderam livros usados. A Associação dos Países Baixos agora será classificada como União de Igrejas dos Países Baixos. Uma união é uma área administrativa que consiste de um grupo de associações ou igrejas. De acordo com líderes adventistas da nação mais conhecida como Holanda, a mudança de status vai ajudar o território a avançar no planejamento de uma futura missão e crescimento de seus 5.691 fiéis. St. Louis, no estado norte-americano de Missouri, sede da Assembleia da Associação Geral de 2005, voltará a ser anfitriã do maior evento adventista no ano de 2025. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo Adventista durante o Conselho Anual. Durante a reunião, os líderes ainda receberam o primeiro volume do Comentário Bíblico Adventista Internacional sobre o livro de Gênesis. O escritor da obra, Jacques Ducan, disse que Gênesis é o único livro da Bíblia compartilhado pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Previsto para estrear no Brasil em janeiro de 2017, o filme Hexel Ridge, até o último homem, conta a história real do médico adventista Desmond Doss. Decidido a não pegar em armas e não matar, Doss foi maltratado e humilhado pelos companheiros de exército norte-americano. Contudo, saiu da Segunda Guerra Mundial como um herói, ao salvar a vida de 75 pessoas na Batalha de Okinawa. A nossa equipe conversou com Mel Gibson, diretor do filme, e com Robert Shankan, roteirista da obra cinematográfica. Estou aqui com Robert Shankan, roteirista do filme Até o Último Homem. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que o levou a contar a história de Desmond no filme. Bem, é a impressionante jornada de um homem tentando conciliar sua fé, vida espiritual, com seu patriotismo, deveres civis e responsabilidades. É a história de um homem que se recusa a comprometer seus princípios e faz um ato extraordinário de sacrifício e heroísmo. Eu penso que é uma história real muito importante para ser contada hoje. Tão frequentemente, a violência, matéria-prima do cinema americano, é premiada. Tipicamente, num primeiro momento, o ator principal se recusa a comprometer-se e num segundo ato, sua família é devastada. E num terceiro momento, o ator pega uma arma, faz um tipo de justiça e se torna um homem. Desmond nunca pegou numa arma e eu penso que esta realmente é uma ideia muito importante para honrarmos hoje. Aqui Mel Gibson, diretor de Até o Último Homem. Mel, o que o atraiu a contar esta história? Esta é uma grande e atraente história de um homem cuja coragem, convicções e fé permitiram fazer coisas que vão além do seu próprio esforço. Eu penso que foi realmente comovente e inspirador. Eu penso que todo mundo deveria compartilhar esta história. Você contou a história do veterano da Segunda Guerra Mundial, Desmond Doss, um ícone da Igreja Adventista e ganhador da Medalha de Honra. Você sentiu o peso da responsabilidade ao trabalhar nisto? Absolutamente. Sim, absolutamente. Eu sei que Desmond não queria contar esta história. As pessoas tentaram divulgá-la em 1948. Então, você sabe, como Wallace e sua tia Murphy decidiram fazê-lo desistir do exército para que ele ficasse plantando vegetais de orando. Você sabe, ele era um cara muito humilde. Ele não queria ficar parado sobre uma plataforma sem alcançar suas realizações. Ele não acreditava em si mesmo para alcançar seus objetivos. Ele criando um poder mais alto, que é Deus. Você sabe, ele era assim. Estou de acordo. Quero dizer, como você poderia fazer isso fisicamente? É muita gente sendo erguida no topo da serra de 8 a 10 horas. É loucura. Bem, estes foram os destaques da ANN. Na próxima semana tem mais. Até lá, se Deus quiser. É com vocês. André, Suzane. Muito bom. Até semana que vem, pastor.